E preta, sua roupa é provida de um escudo de invencibilidade que o tornará totalmente imune a qualquer ataque por um período de 5 segundos. Totalmente? Teoricamente, quando seu escudo estiver com a potência máxima, você poderá aguentar o golpe direto de uma explosão de 40 megapulsos. Teoricamente. Mas vocês não testaram isso ainda, testaram? Não. É para isso que você está aqui. Ótimo. Racionando o escudo. O ideal é que você domine essa habilidade antes dos outros rangers e antes do Zig encontrar um operador apropriado para a tecnologia da série verde. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para... Não, não, não para trás, para trás. Nosso próximo candidato, Olho Rosa. Você quer ser um Power Ranger verde? Quero. O que você sabe fazer? Eu sei cantar e dançar. Ela tem seu próprio veículo. Vejam só. Você está no meio de uma batalha e começa a chover. Velocidade. Agora, infelizmente, a cor favorita dele é azul. Mas com certeza a gente muda isso. Efeitos sonoros. Só um pouquinho mais alto. Vai. Um, dois, três. Vai, vai, vai. Ah, tudo bem. Espera aí. Ele está numa caixa. Não consegue sair. É, é, ainda está lá, né? Me desculpem. Hipnotizante. Ah, eu, eu pego. Espera aí. Eu vou lá. Está em promoção, gente. Comprei um leve dois. Uma pechinha. Para. Para com isso. A gente está procurando um Ranger verde, não um palhaço. Mas se você quiser um palhaço, olha, tipo um palhaço mesmo, eu consigo um para você. Ah, com esse comentário, eu volto para casa. Valeu, Zig. Muito interessante. Não, peraí, peraí. Peraí, vocês não podem ir embora ainda. Olha, isso era só uma preparação para o meu candidato a Ranger verde 100% garantido. Zig. Acho melhor isso ser bom. Auditório. Você não. Você não. Você com certeza não. E quanto a mim? Fred no Bob. Você está aí, cara. Que engraçado. Eu estava te procurando por toda a parte. Bom, hoje é o seu dia de sorte, porque me encontrou. Espera aí. Eu já sei o que você está pensando. Provavelmente você está se perguntando... Onde está? Isso. Onde está? É essa... Essa é a pergunta de um milhão de dólares. De cinco milhões de dólares. Certo. Agora, antes que você diga... Peguem ele, rapazes. Não, espera aí. Antes que você diga isso... Não, não, não. Espera aí, espera aí. Espera aí.